E agora é hora do esporte. Ontem teve jogo, teve amistoso entre Tuna e Pai Sanduí. Quem se deu o melhor foi a Tuna, que venceu dentro da casa dos bicolores por 1 a 0. É o que a gente vai ver agora. Pai Sanduí e Tuna se enfrentaram na manhã deste domingo em mais um amistoso de pré-temporada. E logo no primeiro minuto, o goleiro Jader já precisou trabalhar após o cruzamento de Hernandes. Depois disso, preocupação para o técnico bicolor. Isso porque o meia-ricardinho sentiu após essa dividida e teve de ser substituído logo aos 14 minutos por lesão. Em seu lugar entrou o Fernando Gabriel, reestreando pela equipe. Aos 21 minutos, a melhor chance do Pai Sanduí no jogo. Fernando Gabriel chutou de fora e Jader defendeu. No rebote, mais uma defesa após o cabeceio de Mário Sérgio. A segunda etapa voltou e mais uma chance nasceu em bola parada. Falta para o papão e Genilson teve muito espaço, mas chutou fraco. Aos 5 minutos, a Tuna também apareceu. O Elton serviu Balotelli, que mandou para fora. Bruno Alves tentou mais uma vez para o papão, mas Jader encaixou sem dificuldades. Depois, a águia do Souza foi para o ataque, primeiro assustando o Gabriel Bernat neste cruzamento. Já aos 46 minutos, a bola sobrou após cobrança de escanteio e Scooby chutou de fora da área para abrir o placar na Curuzu. Detalhe para o desvio da bola no meio do caminho. E na última chance do jogo, Bruno Alves cruzou, mas ninguém colocou para dentro. Placar final, Pai Sandu zero, Tuna um. Temos sempre que entender que nós estamos em uma montagem de uma equipe. Não é sempre que a coisa acontece, não é uma coisa... a ciência não é exata, futebol. Então, nós temos que ter um pouco de paciência, jogadores que estão ainda se adaptando ao sistema que o Pai Sandu joga. Isso a gente vai sofrer um pouco, mas ter confiança para seguir e conseguir no campeonato o intuito que a gente está buscando.